No final da tarde de quinta-feira, dia 17, a equipe da Polícia Civil recebeu a informação da Secretaria de Saúde que ocorreu uma situação dentro do posto de saúde, onde uma técnica de enfermagem teria ocasionado lesões em duas crianças de 3 e 4 anos. Diante das informações, a equipe se fez presente no posto de saúde e verificou junto às testemunhas de que a técnica de enfermagem teria perfurado a orelha das crianças como forma de correção pelo mau comportamento, de acordo com ela, das crianças dentro da sala de pré-atendimento hospitalar. Diante dos fatos apresentados, diante das lesões constatadas pela equipe policial e também através do laudo de lesão que foi feito, foi dada a voz de prisão, a técnica de enfermagem e conduzida até a delegacia de polícia. Dentro da delegacia foi feito todo o procedimento de prisão em flagrante, após a técnica pagou a fiança e foi liberada e agora responderá à justiça.